um enxampe preto de 1987 a 1990 tá então deixa eu tirar esse papel então vamos por fora a tala tá zero ela foi substituída lá na autorizada de Torinox tá foi esse que fizeram a instalação dessa capa preta fora de um lado do outro vamos as ferramentas se eu fosse tirar foto de cada ferramenta não ia ter o suficiente de espaço então aqui tá a chave de fenda né e o abridor de lata dos dois lados como veio da autorizada foi feito todo o polimento aí vocês estão vendo que é ó tem ó a travinha daqui a outra chave de fenda né com abridor de garrafa e o corte de fio aí depois eu tenho a chave philips também ela tem a trava de 90 graus né ó a mola dá um cruz na ferramenta aqui sem marcas aí depois eu tenho a lupa também não possui marcas aí depois vem o alicate a o que modificou essa é a segunda geração do modelo swing champ então ele já já vem com três milímetros de largura o alicate e o primeira geração né veio com 2,5 é de 1985 a 1996 e aí depois eu tenho a tesoura também sem marcas de uso aí depois eu tenho o descamador aí depois eu tenho a serra reparto também como veio da autorizada restaurada pela autorizada né então ele veio todo politinho todo lubrificadinho sem marcas de uso porque eu não usei depois que veio da autorizada aí depois eu tenho a lixa a lixa tem umas marquinhas de uso aqui ó né mas é uma mera sujeirinha assim é bem pouca né até porque veio da autorizada eles limpar mas sempre fica um resíduo né mas é mínimo aí eu tenho agora a lâmina sem marcas de uso também porque foi feito a toda restauração direto da vitória inox então expuliram afiaram né tal símbolo de originalidade dela A lâmina menor Também Tá novo Na parte de trás Já tem o Saca-rolha Junto com a chave de fenda Menorzinha de óculos Aí depois eu tenho Uma talhadeira Depois eu tenho Outra chave de fenda E por último O furacoro É claro que eu tenho Palito Novo Caneta Lembrando que na versão Original não tinha Essa caneta Eu acabei com o estalas novas Aí eu já pus a caneta É a pinça Então pode ver que Se não fosse Um resíduo que ficou na lixa Não Ele estaria Praticamente zero Tá Veio da autorizada Foi restaurada Pela autorizada E nunca mais foi usada Aí segue Essa capinha aqui Né Só pra proteger Pra não riscar E nunca mais foi Tchau.